O rei da humildade O rei da humildade O rei da humildade Desde criança sempre teve a esperança De ser cantor, com músico, fazer carreira Mulher que pobre que vendeu limão na feira Cresceu vencido, esse malzado mundo tão Menino, menino pé no chão Sucessor do mestre gemelão Menino, menino pé no chão Sucessor do mestre gemelão Mas é a beija-flor sua escola Sua vida, seu amor Beija-flor sua escola A deusa que consagrou Sonhou com o rei teu chão Primeira comemoração A sua história é demais São mais de quarenta carnavais Um fato bem marcante em sua vida Foi seu casamento na avenida E os sucessos que eternizam sua voz São gratificantes para nós A chega mais toda orgulhosa Contando essa história e dessa hipótese Felicidade A felicidade Hoje o negro lindo abençoou Feliz, beleza, beleza Feita a humildade Neguinho, poeta, sonhador Amor de samba, que muda Felicidade A felicidade Hoje o negro lindo abençoou Feita a humildade Neguinho, poeta, sonhador Amor de samba, que no mundo recorre Desde criança sempre teve a esperança De ser cantor, com músico, por fazer carreira Mulher de pobre, que vendeu de louradeira Cresceu com esse tempo, esse malvado no plano É, neguinho, é, neguinho, que é no chão Sucessor do México, que é lá Que sou eu De ser cantor, que é no chão Sucessor do México, que é melão Mas é a beija, força, escola Sua vida, só seu amor Beija, força, escola Adeus, amigo, que é bom Ele sonhou Sonhou com o rei Primeira comemoração A sua história A sua história é demais São mais de 40 carnavais O fato bem marcante em sua vida Foi seu casamento na belida E os sucessos que atendem a sua voz São adictos e cantos para nós Mas chega mais Toda orgulhosa Contando essa história Inversiposa Felicidade A felicidade Hoje o negro lindo abençoou Vamos jogar Chegou O negro da humildade É que rico é Canção e amor A voz de samba É isso aí É isso aí, chega mais Vamos lá, meu povo A voz de samba